Olá, tudo bem com vocês, criança? Tudo bem, família? Bom dia! Eu sou a Pro Laudice, do Instituto Anjo Solidário, do 6 Ciranda Cirandinha. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? A Pro também está bem, mas a Pro está morrendo de saudade de vocês, criança. Saudades de brincar com vocês, né? Até quando a gente vai ficar assim, longe, né? A Pro está com saudade de ficar junto com vocês, brincar com vocês, né? Mas a gente vai voltar em breve, se Deus quiser. Vamos cantar uma musiquinha bem legal? Uma musiquinha que a gente cantava lá no seio. Vamos cantar? Então vamos. Vamos começar com aquela musiquinha, ó. Tra lá, 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 tra Heeey, 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 trolla, trolla, talalalala, ta-la-la, tra la, trolla, talalalala, Que musiquinha legal Do Tralalar Agora a PRO vai Cantar uma outra musiquinha Pra vocês Só que a PRO vai usar os fantoxinhos É a musiquinha da Casinha Prontinho, agora vamos cantar a musiquinha da janelinha, né? Olha, a nuvem com a chuva e o sol Vamos cantar a musiquinha agora, vamos A janelinha abre, só está aparecendo A janelinha fecha quando está chovendo Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu A florzinha abre, só está aparecendo A florzinha fecha quando está chovendo Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu O guagajuba fecha quando está chovendo O guagajuba fecha quando está chovendo Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu Meus olhinhos fecham quando vou dormir Meus olhinhos abriu, quando eu acordo Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu Minha boquinha abre Minha boquinha acha Para esforçar Abriu, fechou Abriu, fechou Abriu, abriu Fechou Abriu, fechou Abriu E aí, gostaram da musiquinha? A musiquinha da janelinha que a Pro fez A janelinha abre quando o sol aparece E fecha quando está chovendo Legal a musiquinha, né? Foi a Pro que fez para vocês Quando a gente for para vocês A Pro vai levar lá para cantar Musiquinha com vocês, tá bom? Beijo, fiquei com Deus E até outro vídeo Tchau